Música Não acontece nada nessa área Uau! Super Mario Bros. Wonder é o jogo mais recente do nosso querido encanador bigodudo Que acabou de chegar exclusivamente para o Nintendo Switch E galera, eu como um fã de longa, longa data Precisava fazer um conteúdo para falar um pouco sobre O que nós podemos ter aqui, uma impressão inicial Impressões iniciais sobre o jogo Mario é a franquia que me fez gostar de videogame O primeiro jogo que eu joguei, que eu me lembre Em que eu me apaixonei de verdade Foi Super Mario Bros. 3 Lá no Nintendinho, que inclusive eu tenho até hoje O cartucho E eu tinha que fazer um vídeo Falando sobre isso, cara Como Super Mario Bros. Wonder Voltou às origens Como que a Nintendo provou mais uma vez Que os jogos de 2D de plataforma do Mario Ainda tem um espaço infinito de coisas para serem feitas Então galerinha que foi chegando aí Não se preocupa que esse vídeo aqui não vai ter spoilers De partes mais na frente da história Nem de fases É algo bem assim, mais inicial mesmo Então vamos que vamos, galera Não se esqueça de deixar aquele likezinho Se inscreva no canal se não for inscrito Valeu Tamo junto Aqui quem fala é o Andrei Vamos aqui para mais um vídeo aqui na TGN, galera Então pessoal, tudo começou lá atrás com Super Mario Bros. 3 Que foi um jogo que me arrebatou para os videogames E eu lembro muito dessas fases aquáticas Desse mundo aquático aí Das músicas que tocavam Me marcou demais E assim, eu moro no Rio de Janeiro Minha vida toda E eu, meu pai falava na época Que eu jogava com meu pai Ele falava assim Ah, olha só Tem um mundo do Rio de Janeiro e tal Por causa das praias e tal E aquilo ali na minha cabeça como criança Era mágico, né Esse jogo no Nintendinho Foi assim, incrível, cara E foi assim, o primeiro Super Mario mesmo Que deu um grande salto Que serviu assim, de base Para todo o resto da franquia, né Você tinha muitos power-ups novos Você tinha muitas roupas para se transformar Você tinha muitas fases Era muito, muito conteúdo mesmo Era um jogo assim, extremamente completo Até hoje é um jogo de Mario muito completo Se você for parar para pegar e jogar E assim Super Mario Wonder conseguiu trazer de volta Coisas que há muito tempo eu não sentia Sinceramente, a última vez que eu senti Essa sensação com o jogo de Mario 2D Foi justamente com o Super Mario Bros. 3, cara Então, pessoal Com o Super Mario Bros. Wonder O que eu achei incrível Foi justamente essa volta Como eu posso dizer É como se tivesse faltado Algum tempero Para a série 2D Dentro do Mario, né Com todo respeito A série New Super Mario Bros. Que teve dois jogos aí Não são jogos ruins De jeito nenhum Mas só que Parecia que faltava alguma coisa E essa alguma coisa que faltava A gente consegue ver Agora com o Super Mario Bros. Wonder A arte incrível Novos inimigos Novas animações Sabe, tudo é muito perfeito Nesse jogo A mecânica Nunca teve um jogo do Mario Com as mecânicas tão apuradas Como agora E assim, uma coisa que eu acho muito legal É que eles trouxeram de volta Aquele fator inesperado Porque Super Mario Ele é como se fosse um jogo indie Por natureza Se a gente parar Para analisar friamente E você vê que o Super Mario Antigamente assim Você pegava roupas Era uma loucura Várias transformações Era engraçado Numa época Em que existia muitos jogos de tiro Em que a indústria de jogos Quase entrou em colapso A Nintendo veio E salvou a indústria do colapso Ela salvou assim Com ideias criativas Na época tinha muitos jogos de tiro Super contra Contra Entre outros jogos desse tipo Assim Chamaps Jogo de navezinha Tudo era guerra E Super Mario Quando vem Ele vem para quebrar isso tudo Você com o encanadorzinho Gordinho Com o irmão dele E tal E enfrentando os inimigos Aí você tem a mecânica De pular em cima deles Para derrotá-los E pegar superpoderes Para você conseguir Se transformar Então assim, cara Super Mario voltou Essa essência No modo 2D Eu adoro jogos 3D Do Mario também Mas faltava muito Um Mario 2D Tão bom como os antigos E finalmente Chegou, cara Chegou esse dia E assim Essa preview Que eu estou fazendo aqui Para vocês É justamente Para mostrar para vocês O quão incrível Esse Super Mario está E como ele traz de volta Aqueles sentimentos Dos clássicos Como o do Super Mario World Super Mario World 2 Super Mario Bros. 3 Super Mario All-Stars Que era aquela coletânea Dos três primeiros jogos Então assim É incrível, galera Comprem, cara Comprem Super Mario Bros. E quem puder comprar físico Compre físico, cara Mantenha a mídia física dele O jogo vem completo No cartucho Não tem nem update day one Porque não precisa O jogo vem completo Está repleto de novos inimigos Repleto de novas missões Novos conteúdos Aqui o jogo conta Com a mecânica de badges Que são insígnias Essas insígnias Nada mais são Do que novas formas De você adicionar mecânicas Ao jogo Ao gameplay Diferente dos Marios clássicos anteriores Que você tinha Pô, às vezes Dezenas de roupinhas Diferentes E power-ups Diferentes De transformações Nesse aqui Se eu não me engano Você conta apenas Com quatro Simples Mas em compensação Você tem uma gama Extensa enorme De insígnias Que mudam a mecânica Uma você pode pular E flutuar Usando chapéu Outras você pode Dar um pulo A mais verticalmente E por aí vai Existem vários Eu não vou dar spoiler aqui Porque isso mexe Automaticamente Com a mecânica do jogo E torna ele Incrível Incrível De verdade gente Eles conseguiram Alternativas Muito legais Para mudar um pouco A fórmula Então eles de certa forma Reinventaram Essa fórmula E assim Se você ama Jogos de plataforma 2D Pode ter certeza Que aqui você vai achar A perfeição Mais uma vez O nível de detalhe O nível de carisma Dos personagens Por falar nisso Existem vários personagens Jogáveis Como a Daisy A Peach O Mario O Luigi Tem aquele ladrãozinho Que tem Uma bolsa de dinheiro Nas costas Tem Yoshi De várias cores Tem a Toadette Tem o Toad E assim É muito divertido E conta com um fator Multiplayer local E online Super legal Inclusive o multiplayer online Você pode jogar também De uma forma Como se fosse Entre aspas Dark Souls O multiplayer do Dark Souls Que você ficava vendo Tipo os espíritos Dos outros jogadores No fundo das fases E dá aquela sensação De estar todo mundo Jogando junto Então isso é muito legal Galera É muito legal mesmo E assim O capricho Esse jogo tem alma Tem muita alma E eu senti muito Falta de ter alma No Super Mario Bros 2D Há muito tempo Principalmente No Super Mario Bros New Super Mario Bros Wii U Que foi o segundo Que saiu Eu achei que ele foi Muito mais do mesmo Na época E não me arrebatou Tanto O do Wii Também foi legal E tal Mas não me chamou Tanta atenção Gente De verdade Como alguém Que é fã De Super Mario Bros A vida toda E que gosta Muito mais Dos clássicos Do que dos novos Dos 2D Pode ter certeza Que esse New Super Mario Bros Wonder É um dos melhores Mesmo da história E para alguns Pode se tornar Até o melhor Super Mario 2D Da história Viu gente E é a mágica Que a Nintendo Pode fazer De que ela pode Hoje trazer Jogos do Mario Em 2D E 3D Como duas linhas Separadas Um Super Mario 3D Igual o Odyssey Enorme Com a superprodução E outros Marios Como Super Mario Bros Wonder Em 2D Que são incríveis O jogo tem uma taxa De mais ou menos De 10 a 15 horas Para você terminar Dependendo De como você vai jogar De duração Se quiser fazer 100% No jogo Na primeira vez Com certeza Você vai levar Mais tempo Para descobrir os segredos E acima de tudo É um jogo Que tem Um fator replay Incrível Aqui você vai achar Diversão Tanto single player Como multiplayer local Multiplayer online O jogo 100% Dublado Em português brasileiro Primeiro Mario Dublado Em português brasileiro Não apenas legendado Mas também Dublado Então é um prato cheio Então está super Super Hiper Mega Recomendado Viu gente Para a semana Vai ter vídeo De unboxing Da mídia física Aqui no canal E espero que vocês Acompanhem Que curtam Que deixam like Valeu gente Que possam compartilhar Com o maior número De pessoas possíveis Para dar aquela moral No canal também E agradeço a todos Pelo apoio Valeu Tamo junto galera Não esqueçam Deixa o like E se inscreva Se for a sua primeira vez Para receber mais conteúdos Ativando o sininho É de graça Pessoal Quem quiser também Entrar no grupo de Whatsapp É gratuito também Está ali na aba Comunidade do nosso canal Quem quiser seguir as redes sociais Também Está na descrição Valeu pessoal Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até a próxima Fui E aí Extraordinário E aí quite E aí E aí Boa noite! Boa noite!